Olá, meu nome é Lucas e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer uma estrutura básica de um edifício, composta de lajes e pilares, para estudos preliminares de implantação de um edifício, pode ser útil, e vamos utilizar para tanto o Grasshopper. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que eu sou iniciante também nesse software, e meu objetivo aqui com esses vídeos é simplesmente compartilhar o conhecimento adquirido e que possa ajudar alguém que esteja no mesmo processo. Bom, então para a gente começar aqui já com aberto o Rhino e também o Grasshopper, bom, então a primeira coisa que você precisa fazer é ajustar suas unidades no Rhino, e para isso você vem aqui em ficheiro, propriedades, e vem aqui em unidades, e pode ajustar aqui no caso para metros, ou unidade que você desejar. Agora, já trabalhando no Grasshopper, é o primeiro comando que a gente vai precisar, já que essa estrutura é baseada em grid, um sistema de grelha, você vai usar o comando square, ou caso você procure por grid, você não encontra aqui o grid que você quer fazer, ele vai estar aqui dentro da aba de vetores, grid, e aí você vai pegar esse de square. Aqui o que ele exige é um plano de referência, que ele já vem com o plano padrão do nosso sistema de coordenadas, ele vai pedir o tamanho das células, que é o tamanho de cada quadrado desse grid, e a quantidade, tanto no eixo X quanto no eixo Y. O nosso plano, que a gente não vai mexer, vai deixar ele definido assim, só vou extrair o parâmetro para a questão de visualização, para ficar mais fácil de desabilitar o preview e não atrapalhar muito aqui. Definiu o tamanho desse grid, então a gente vai colocar um tamanho de... que é o tamanho do vão, né, entre os pilares da estrutura, podemos colocar um tamanho aí de 0 a 10. Se você escreve assim, de 0, símbolo de menor 5 e menor que 10, ele vai dar um number slider de 0 até 10, com o valor pré-definido em 5, é o valor que ele vai começar. Esse number slider você vai colocar em size, que é o tamanho do vão, então se você for aumentar, ele aumenta o espaçamento entre os pontos do grid. Para estabelecer a quantidade, vamos apenas copiar o number slider, clica, arrasta e aperta Alt, você pode colocar aqui em X, e outro aqui para o Y. Isso para comandar de forma diferente o tamanho em X e Y. Se quiser igual, basta copiar, puxar aqui de um só para os dois. E ele vai ficar sempre quadradinho o tamanho do grid. Mas nesse caso eu quero poder controlar os dois. Bom, o próximo passo agora, que é estabelecer a base que vai ser a nossa laje, né, a laje do primeiro piso, que seria uma laje de fundação, alguma coisa assim. Então, para isso, eu quero essa laje baseada no tamanho do nosso grid. Primeiro, eu preciso de um retângulo, então, um rectangle. Esse retângulo, ele também pede um plano de referência, os tamanhos em X e Y, e esse raio aqui, ele é só o raio de canto, né, o fillet, que nem lá no AutoCAD você coloca fillet, mas a gente não vai precisar disso aqui. O plano é o plano das células do grid. Se você colocar em points, usar como plano, o que vai acontecer é que ele vai usar cada pontinho do grid como referência e vai criar vários retângulos, não é isso? Então, coloquei em células. Para o tamanho X e Y, eu quero o tamanho... Eu poderia pegar esse tamanho aqui dos vãos e colocar, mas o que acontece é que ele vai pegar só o tamanho da célula e eu quero ele no tamanho todo. Então, na verdade, seria o tamanho dessa célula pela quantidade de vezes em X e pela quantidade de vezes em Y. Para isso, eu vou usar o comando multiplicação, multiplication. Vou copiar um aqui já, porque eu vou precisar de dois. E o valor vai ser o tamanho do vão em A vezes o tamanho em X em B. Esse resultado eu levo para o tamanho em X do retângulo. Note que quando você seleciona ele fica verde, ele já está acompanhando o eixo X. Para fazer o mesmo no eixo Y, é fazer a mesma coisa. O tamanho do vão vezes o tamanho em Y. Pego o resultado e levo para Y. Pronto. Agora o retângulo já está completamente preso ao grid. Essa vai ser a base para a nossa laje. E para fazer essa laje, antes de fazer a laje, vamos colocar já a referência dos pilares. Para fazer os pilares, e eu quero esses pilares em cada ponto do grid, eu vou usar o comando círculo, circle, porque esse comando já referencia em relação ao centro. Então, quando eu pego aqui o... Nesse caso agora, lembra que eu vou usar o plano como os points, ele já vai colocar em cada ponto do grid. E ele já vai centralizado, por isso estou usando ele. Claro que está muito grande, então a gente vai usar um outro um outro number slider para controlar esse tamanho. Como aqui é o raio do pilar, a gente pode colocar um tamanho aleatório, vai de ponto 1, de 10 centímetros. Se você colocar três pontinhos, é o intervalo do number slider, então de ponto 1 até... colocar 0.5. Então, ele vai de 0.1 até 0.5. Esse será o tamanho do raio aqui do pilar. Então, aqui. Mas se você quiser um pilar quadrado, de seção quadrada, e sempre referenciado aqui, ao invés de usar a função retângulo, que vai dar muito trabalho para colocar ela referenciada ao centro em cada ponto, a gente vai usar um comando que se chama box. Esse comando eu só vou ligar aqui a partir do círculo. E ele vai criar aqui sempre esse quadrado circunscrito ao nosso círculo que foi criado antes. Então, para poder escolher entre um redondo ou um quadrado, é só escolher qual vai ser extrudado depois. Falando em extrusão, vamos já criar essa extrusão. Venho aqui com o comando extrude. Lembrando que para abrir o comando, você ou pode clicar duas vezes na tela ou apertando a barra de espaço. Eu vou usar a referência, que é o nosso box que foi criado agora. Mas para poder abrir uma extrusão, eu preciso dar uma direção. E essa direção é baseada nos eixos do sistema de coordenadas. E o eixo que eu quero extrudar é na direção do eixo z. Então, eu vou colocar aqui z e vou pegar esse unit z, que é o vetor. Esse vetor será a direção. Ele já vem com um parâmetro, um valor pré-definido, que é de 1. Mas eu quero poder controlá-lo, então vou colocar outro, number slider. E como isso aqui é a altura do movimento, eu vou colocar um number slider aqui de 3 até 6. Vou colocar aqui 6.0, porque ele já identifica que vai ter uma casa decimal. Então, para poder ter menores números. Esse vai ser o tamanho do nosso pavimento e a altura dos pilares aqui. Bom, agora eu quero fazer a laje. Essa laje base aqui que a gente começou, definiu só pelo retângulo. Eu poderia simplesmente colocar uma outra extrusão a partir dele, mas o que acontece? Se eu coloco uma extrusão, vou usar esse retângulo de base, ele vai pedir também uma direção e eu vou ter que usar essa mesma estrutura aqui de vetor e de number slider. E olha o que acontece também. Ele extruda apenas a geometria, a curva. Então, ele extrudou apenas as linhas do meu retângulo, e não é isso que eu quero. Então, para isso, eu vou criar aqui agora um... o comando que eu vou usar é o de box box rectangle. que é ele cria uma caixa a partir de um retângulo. Nesse caso, o retângulo é esse. A altura está muito alta, está muito grande, né? Então, eu vou precisar controlar também e criar um parâmetro para a espessura de laje. Eu vou colocar aqui ponto 1 até 0.5. Pode ser o tamanho que você precisar. Essa vai ser a altura da laje. Entretanto, acontece uma coisa interessante que é essa laje vai ser sempre o tamanho desse grid. Na verdade, quando eu estou falando de uma estrutura, pode até ser que ela aconteça dessa forma, mas vai ser algo muito raro. O que vai acontecer sempre é colocar essa laje terminando aqui na faixa externa do pilar. Para isso acontecer, eu poder controlar e criar também um balanço nessa laje, se for o caso, para colocar uma pele de vidro ou algo do tipo, ao invés de colocar o retângulo aqui diretamente no box, eu vou criar um offset primeiro. Offset Curve e vou dar um offset no nosso retângulo. Essa linha é verde. E para controlar a distância, eu vou usar outro Number Slider que eu vou colocar o valor de 0 até 2. Pode ser o valor de 0 até 2. Essa vai ser a distância de offset. Com 0, ela termina ali, mas ela percebe-se que ela continua no valor do retângulo base. Para poder colocar uma distância que eu queria a partir deste ponto, está vendo que está aqui a partir de ponto 3, mas eu preciso referenciar essa distância à espessura do nosso pilar. Então, para isso, eu vou criar aqui o fator que vai ser a distância do nosso offset. Vou usar uma adição porque eu vou somar o valor do raio do pilar mais o valor que eu quero da distância do offset. E esse novo resultado é que vai ser a distância do offset. Então, quando eu colocar o valor 0, ele vai estar sempre limitado à face externa do pilar, independente da espessura do tamanho da seção deste pilar. Então, e se eu colocar mais, eu vou apenas adicionar uma dimensão. Certo? Bom, agora, para corrigir aquele box que a gente fez, eu vou usar como base a curva offset, ao invés da curva do retângulo que foi feito em cima do grid. Então, ele sempre vai acompanhar esse último retângulo do offset que a gente fez. Essa é a nossa laje, mas também tem um erro aqui, que ele está ocupando a altura aqui no pilar. para corrigir também, eu vou aumentar aqui o tamanho, o que acontece é que eu preciso inverter essa altura do box. Para inverter, a gente vai usar o comando negative, ele simplesmente multiplica o valor do parâmetro por menos 1 e inverte a direção. Então, olha lá, agora ele está abaixo do plano do grid, que era o que a gente precisava. feito isso, o próximo passo agora é criar a cópia desse movimento que a gente quer. Que é criar a cópia dos pilares mais a cópia da laje. Só que eu não posso fazer essa cópia direto daqui porque sempre vai sobrar um pilar para cima sem sem a cobertura. Então, para fazer isso, agora eu vou copiar primeiro a laje de base, que vai ser a laje do primeiro piso, usando o comando move. Esse comando eu vou colocar a geometria que eu quero copiar, ele já criou uma cópia, mas para configurar a altura eu preciso dar uma direção de movimento também, então eu vou precisar de novo de um comando de unit z, que é este. agora o fator do movimento vai ser a altura do próprio movimento, que é a altura que a gente colocou aqui do altura dos pilares, então vai pegar esse valor e levar aqui para a extrusão, essa é a altura do movimento. Feito isso, eu preciso corrigir de novo aquele errinho daqui, e para corrigir esse erro a gente vai fazer um processo parecido, só que o contrário. Agora o que eu vou precisar vai ser de uma subtração, também aqui em subtraction, o valor que eu vou subtrair vai ser o valor da altura do movimento, menos o valor da espessura da nossa laje, e este resultado aqui é o que vai ser a base da extrusão, vai ser a altura do pilar, vai ser a nova dimensão para os pilares. Opa, desculpa, esse valor tem que vir aqui, antes do fator, de vetor, antes do vetor, isso. Então, é sempre bom ir corrigindo aqui, arrumando a posição dos comandos, porque vai virando uma bagunça com o tempo. Então, tá, agora os pilares estão aqui, confinados entre as duas lajas. Feito isso, agora sim, a gente pode criar uma cópia desse elemento e este elemento para cima. Para criar essa cópia, eu vou criar o usar de novo comando move, a geometria que eu vou copiar. É essa geometria, mais a geometria dos pilares. Aqui, para adicionar o fio aqui ao mesmo parâmetro, é só apertar a tecla Shift. Tecla Shift você adiciona e tecla Ctrl você remove algum que já está conectado. Claro que você percebe que a altura não está configurado. E também a gente precisa dar um parâmetro de quantidade de movimentos que a gente quer copiar para não ter que sair copiando um monte de comando move aqui. Para isso, a gente vai usar um comando que se chama Series. Series. Esse comando ele apenas cria uma série de números a partir de um ponto inicial com um certo intervalo e uma certa quantidade de elementos. Aqui o que a gente precisa definir é esse intervalo que vai ser a altura dos pavimentos é o intervalo entre as cópias que a gente vai criar a gente vai pegar a altura desse pavimento colocar em Step a quantidade a gente vai colocar é o número de movimentos que você precisa que pode ser eu vou colocar aqui de 0 até 15 mas pode ser o quantidade que você precisar esse vai ser o nosso quantitativo a gente não precisa desse Start Point por enquanto vou mostrar o que dá para fazer com ele e agora a gente precisa definir isso aqui como parâmetro de movimento claro que se eu ligar aqui direto ele vai dar um erro vai dizer que falhou a conversão de número para vetor porque precisamos de um vetor aqui então esse vetor a gente vai colocar de novo um unitz que é essa direção do movimento aqui a partir da série e o vetor vem colocado aqui o que aconteceu é que ele já criou uma cópia com o intervalo da altura de pavimentos mas percebe-se que os pilares não foram copiados corretamente para isso você clica com o botão direito em cima de geometry aqui no parâmetro de movimento vai aparecer essa opção aqui graft que ele vai fazer copiar da forma correta que a gente precisa e ele vai preencher todos os espaços do grid com o elemento de pilares bom está praticamente pronto o que aconteceu agora se eu copiar aqui o número aumentar o número de pavimentos eu vou ter a quantidade de pavimentos desejada se eu selecionar toda a geometria que foi copiada ela já está saindo ali de dentro a partir do térreo então ele está sobrepondo aquela geometria a geometria dos pilares que eu já tinha se eu ocultar os pilares desabilitar o preview ela já está lá então se eu quiser criar essa cópia a partir do primeiro sem ocupar a geometria que já existia eu vou colocar aqui no start point a altura do pavimento de novo como fator e aí ela vai começar a contar a parte de cima então o número total de pavimentos são 15 mais o térreo então tem um total de 16 pavimentos se não quiser assim basta desabilitar o preview daquele térreo que estava criado antes como base bom de forma geral essa é a estrutura então para facilitar a alteração de comandos eu posso agrupá-los todos ali um perto do outro inclusive dar nomes a eles para organizar e acho que já foram todos então o nosso edifício já está completamente paramétrico observe que aumentando aqui eu aumento o intervalo dos vãos o tamanho dos vãos se eu aumento aqui eu aumento tanto em x quanto em y a quantidade desses vãos se eu aumento aqui eu vou mexer na espessura dos pilares na seção deles ah e lembrando que para poder ter ele redondo como a gente criou aquele box basta selecionar ao invés de puxar a extrusão do box eu puxo aqui do círculo direto para lá e ele vai ter a seção redonda ou posso voltar simplesmente para cá e ele vai extrudar apenas o quadrado aqui eu tenho o tamanho do balanço das lajes se eu quiser criar uma PL de vidro aqui eu posso porque agora ela está passando do limite dos pilares eu posso também aumentar a altura do movimento posso aumentar a espessura da laje e posso aumentar ou diminuir a quantidade de pavimentos bom é isso por hoje e caso você tenha notado algum erro que eu tenha falado ou se você souber de alguma maneira mais simples de executar esse processo fica à vontade pode colocar nos comentários e espero ter ajudado muito obrigado por ter assistido até a próxima tchau